Olá a você, eu sou o Flávio, aqui do Legends Modo Carreira, num lugar um tanto quanto diferente, mas não deixa de ser o meu quarto, pra uma nova proposta de vídeo. Porque se você já conhece o canal, você tá ligado que aqui rola muita história de grandes jogadores, essa é a temática que eu defini lá no começo, que eu queria fazer, só que agora eu pensei em algo diferente, algo que eu posso dissertar sobre a carreira do atleta, dar notas, falar sobre, de uma forma menos informativa, porque lá a ideia é justamente isso, né, de cunho muito mais jornalístico, você vai ver muita estatística, muito número, muita coisa que aconteceu ali de fato na carreira do cara, e agora eu quero simplesmente tá fazendo um vídeo assim, um pouco mais de boa, um pouco mais tranquilo nesse sentido, né. Bom, comecei lá no ano de 2020, já faz mais de quatro anos essa brincadeira aí, e cara, eu pensei muito assim, porra, eu quero fazer um negócio que eu assistiria, um negócio que, pô, seria do meu gosto, né, de eu que gosto muito de futebol, uma parte ali, né, porque o futebol é muito amplo, né, cara, produzir conteúdo sobre futebol, mano, você pode ir muito longe, é um nicho assim muito, muito vasto mesmo, né, e aí eu pensei, cara, seria algo que eu gostaria muito de ver. Tinha um canal que fazia muito isso na época, um dos mais famosos, que é o do Otávio Soto, que, mano, é um moleque gente fina pra caramba, já troquei ideia com ele faz bastante tempo, e eu me inspirei bastante nele também, nesse início principalmente. E aí, pô, sem saber muito o que estava fazendo, o que eu queria, onde eu queria chegar, comecei a fazer, simplesmente assim, porque tava rolando pandemia também, né, foi aquele início, aquele início foi foda pra caralho, a gente ficava em casa, era uma maneira também, digamos, de tá ocupando a cabeça, né. Enfim, tive a ideia, só que precisava, né, colocar em prática, eu não fazia a mínima de como fazer, de como que editava um vídeo, de como fazer uma pesquisa legal, enfim, fui, né, no famoso clica e fuça, o melhor método de aprendizado que tem, e fui desenrolando, né, desenvolvendo isso com o tempo. Precisava de um jogador pra dar início, dar o pontapé inicial. Eu pensei logo no Hernan Crespo. Por qual motivo? Não sei. Simplesmente porque, pô, eu gostava muito do cara. Adorava ver ele jogar, um dos caras, assim, que eu mais admirava na minha infância, né, jogava na Internacional e tal, e eu curtia muito ele, não sei porquê. E outros jogadores aleatórios que eu gostava demais quando eu era moleque também, era o Fernandão, maravilhoso, que hoje bora do céu, que jogava no Inter, e o Lucas Leiva, do Grêmio. Sei lá, mano, só eu gostava do futebol desses caras. Quando ia brincar com um amiguinho, assim, na rua e tal, ah, quem que cê é? Ah, eu sou o Fernandão. E não torço pro Inter, inclusive, né, se é isso que você tava se perguntando, sei lá. Só gostava. Mas, enfim, sobre o Hernan Crespo, mano, o vídeo dele tem quase 350 mil visualizações. Mano, isso aí é coisa pra caramba, pra mim, pelo menos, eu acho, né, coisa pra cacete. Se você tiver coragem de assistir, mano, se assiste, eu não tive, eu só vou fazer tudo com base no que eu lembro, certo? Então, sobre Hernan Jorge Crespo, né, cara, ele que nasceu em Buenos Aires, baita atacante, teve ali um começo no River Plate, início meteórico, foi campeão da Libertadores, aí ele é vendido pro Parma, tem um início bem complicado, mas o Ancelotti foi uma figura importante ali pra ele, ele chega até a ganhar títulos num timaço do Parma. Depois disso, o Crespo, perdão, ele vai pra Lásio por muita grana, foi a transferência mais cara do futebol até aquela época, foi artilheiro da Série A jogando na Lásio, em alta ainda, né, ele consegue ir pra Internacional, só que tem um ano bastante apagado, depois disso ele vai pro Chelsea, foi um dos primeiros caras do projeto milionário, que hoje a gente vê que é consolidado, isso em 2003, depois ele vai pro Milan, tem uma temporada ali por empréstimo, na qual ele faz gol na final da Champions, mas não ganha aquele 3x3 com o Liverpool, e aí ele alterna ali entre Chelsea e Internacional, mas foi realmente na Inter que ele passou mais tempo, não foi titular absoluto com o passar dos anos, porém se consolidou na Itália como um grande atacante. E aí já naquela pegada de final de carreira, teve uma passagem rápida pelo Genoa, e aí encerrou sua carreira no Parma no ano de 2012. Pela seleção ele pegou uma geração muito embaçada, chegou a jogar até 3 Copas do Mundo, jogou 9x8, 2002 e 2006, a última competição foi a Copa América de 2007, aquela que o Brasil ganha da Argentina na final, ele não participa porque se machuca antes, teve um jogo contra a Colômbia que ele faz um gol de pênalti, e sente uma lesão, tipo, meio bizarro assim, e sai do jogo. Ao todo o Crespo disputou 671 jogos e fez 307 gols, então ele teve passagens aí por vários clubes. Bom, agora eu separei 5 itens que é para eu avaliar o cara, vai ser sempre de 1 a 10 as notas, coisas assim que eu acho que são interessantes para a construção de um grande jogador. Começamos então, são eles, vou citar primeiramente, deixa eu ver aqui, relevância histórica, qualidade técnica, mentalidade, físico e título. São esses 5, e aí vamos começar então com a relevância histórica do Crespo. Mano, um cara que começou lá no River, como eu falei, ganhou Libertadores, fez carreira na Itália, jogou 10 anos na Itália, então é um cara que tem bastante peso para o futebol, nota 7 de 5 para ele. Qualidade técnica é assim, o quanto que o cara é bom, né? Enfim, dentro daquilo que ele se propõe a fazer. Lógico que um zagueiro não vai ter a qualidade técnica de um atacante, óbvio, mas a gente vai avaliar com base no que é importante para um zagueiro ou para um goleiro, enfim. E no caso do Crespo, vamos atribuir ali um 7 de 10, porque, tipo, ele não era aquele atacante habilitoso, tipo o Lewandowski, que tem muita qualidade, Benzema também, que prepara bem as jogadas, mas também estava longe de ser um caneludo. O Crespo tinha qualidade, tinha explosão, tinha arranque, era bom demais na frente do goleiro um contra um, ele era um absurdo, né? Driblava zagueiro, inventava jeito para finalizar, fazia gol de bicicleta, de voleio, de cabeça, baita de um atacante, tinha muita qualidade o Crespo. Com relação à mentalidade dele, eu acredito, esse eu não sei muito como dissertar, mas, assim, sempre foi um cara bem equilibrado, assim, para mim, né? Um cara que, enfim, nunca fez grandes cagadas, assim, de ser expulso, de perder a cabeça, de pipocar também, em decisões, ele sempre, sempre foi importante, fez gol em final e tudo, fez gol em final de Copa da UEFA pelo Parma, e fez gol em final da Champions pelo Milan, e final de Libertadores pelo River, então vamos dar nota 7 de 5 para o Crespo. Físico? Físico, acho que talvez não tenha sido um grande forte dele, porque já na Internacional, até mesmo no Chelsea ali, ele começou a sofrer com lesões, o problema de lesões foi algo recorrente na carreira desse jogador, e aí acabou que ele não teve tanta longevidade, né? Então ele acabou parando em 2012, mas sofreu muito com contusões, então vou dar nota 6 de 10 para ele, com relação à parte física. E por fim, quanto a títulos, mano, o Crespo ganha título para um caralho, um jogador muito vitorioso, quando eu estou falando, vou dar nota 7 de 5, tá? Quando eu falar de títulos, mano, então leia-se prêmios individuais, bota tudo na conta, artilharia, porra toda, beleza? Então, como eu falei, foi artilheiro de Série A, ganhou capa da UEFA, ganhou Libertadores, ganhou Premier League, campeonato italiano, um baita de um vencedor, então nota 7 de 10 para os títulos do Crespo. E aí, se a gente for fazer aquela cartinha do FIFA, sabe? Que tem a notinha do jogador ali e tal, eu fiz de um jeito bem canastrão, assim, bem simples e tal, mas é só para ilustrar mesmo, eu dei nota 86 de overall para o Crespo, comenta aí se você acha que está justo, acha que deveria ser mais, ou que deveria ser menos, e, mano, porque assim, ele foi um atacante muito bom, como eu falei, talvez ali na introdução, eu lembro de eu criando o textinho ali, que era um atacante que finalizava de todos os jeitos, e realmente, ele era bem assim mesmo, um cara que ele conseguia manter o nível com a camisa da seleção, algo que muitos não conseguem, e nos clubes ali, no ápice dele, pega ali o Parma, a Lásio também, mano, foi um baita atacante, mais caro da história, até em um certo momento ali do futebol, então o Crespo merece muito respeito, certo? Um cara que eu continuo a gostar muito, né? Vejo bastante vídeo dele, acho que ele foi um baita de um centroavante, beleza? Então assim, com relação a cronologia dessa nova série, se é que dá pra chamar assim, tem que ver também se vai dar bom, né gente? Tem que ver se vai dar bom, não sei informar, assim, se vai ser todo dia, se vai ser um dia assim, já não, sei lá, vamos vendo, de acordo com a minha disponibilidade de tempo, né? Porque, porra, é um negócio que dá trabalho pra fazer, meu filho, então, já se inscreva no canal, já dá o seu likezinho aí, que porra, você vai me ajudar pra caramba. Se você curtiu essa avaliação, concorda com ela, comenta, discorda comenta também, pode, né, descascar aí, o importante é fazer alguma coisa, não dá pra só não fazer nada, então, muito obrigado pela visualização, até a próxima e falou!